Quais as diferenças entre o Pastor Bélgater Vire e o Pastor Bélgara Nendael? Nenhuma, exceto a cor, são iguais. As diferenças que podem existir são mais associadas à personalidade do cão do que à variação da raça. Ao cruzar, poderão nascer cães das duas variações. A quantidade de cada tipo irá variar.